Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e você é bem vindo a esse vídeo, dessa vez estou aqui com Tettoyuan, fazendo a minha opinião deste jogo aqui né, Mega Man X Div, não sei se assim pronuncia tá gente, pronunciei errado, desculpe, então bora iniciar a partida né, nunca joguei este jogo aqui na minha vida, então eu não sei muito bem como que jogo né, eu cliquei lá pra iniciar né, tá carregando aqui ó, no load, tá carregando o negócio ali, vamos ver no que que vai dar né, se gostar do Gameplay né, do vídeo né, melhor do Gameplay não porque nem sei o que eu gosto de jogo né, se gostar do vídeo né, se eu te ajudar, dê se gostei, compartilha, inscreva-se e marque o sininho pra não perder novos vídeos, porque a cada um de vocês, vocês todos são incríveis, então fiquem com a minha Gameplay. Então gente, depois de um bom tempo né, conseguimos entrar aqui no jogo né, tô tentando jogar aqui mas o jogo não deixa né, aí fica falando toda hora, já chega de tutorial, vou jogar, deixa eu jogar moça. Nossa, essa moça aqui dá vontade de matar ela, nossa, já chega moça, deixa eu jogar pelo amor de Deus, meu Deus do céu, melhor faço pra matar essa moça aqui gente, gente, não quer matar nem esse inimigo não, quer matar essa moça aqui, não deixa eu jogar, ué, pelo amor de Deus. Aí. Eita, caiu tudo pra baixo aqui, doideira, vocês quase não estão vendo, porque eu tava mostrando outras coisas ali né, sem querer. Vamos escalar aqui a parede né, e continuar a correr. E vencemos né, e é basicamente isso né gente, eita, que vencemos aqui, parece um bicho do tamanho de um cavalo aqui. Nossa, que menino irritante essa aqui, meu Deus do céu. Bicho do tamanho de um cavalo também, não morde aqui um. Aí, morreu. Então é basicamente, gente, se gostou do vídeo, se te ajudei, deixa o gostei, compartilha, inscreva-se, e marque o sininho pra não perder meus vídeos. Porque a cada um de vocês, vocês todos são incríveis. Então, tchau, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.